Hoje vou estar ensinando a fazer essa prateleira aqui ó, pra colocar seus carrinhos. Olha só como ela tá bonita e resistente também ó. Prateleira bem resistente, foi feito com papelão aí bem grosso pra ser bem resistente. E pessoal, se você gostar desse vídeo aí ó, deixa um like, se inscreve aí no canal pra tá dando um apoio aí à nossa arte, ao meu trabalho. E é isso aí, bora lá pro vídeo aprender a fazer essa incrível prateleira aí de papelão ó. Pessoal, pra você estar fazendo aí seu expositor da Hot Wheels né, sua prateleira da Hot Wheels, pra tá botando seus carrinhos, você vai precisar de duas peças aí de papelão né. Ó, as duas peças. A medida dela vai ser ó, 38,5 aqui embaixo ó, de uma ponta a outra. E do lado aqui vai ser 30 centímetros ó, de uma ponta a outra. Pessoal, a gente vai estar fazendo aí uma marcação em toda a borda aí do papelão de 2 milímetros pessoal. Ó, justamente aí pra poder tá cabendo aí nosso papelão aí direitinho, entendeu ó. A gente vai deixar aí ó, sobrando aí em toda a borda do papelão. É 2 milímetros aí ó. Você vai colocar média aí 2 milímetros, entendeu. E aí você coloca a régua e marca ó. Aqui nessa parte aqui também, aqui ó. Debaixo você vem com a sua régua, vai marcando aí vários pontinhos. Numa distância aí de 2 milímetros aí da borda ó, tá vendo. Vários pontinhos aí. Aí você vai, coloca a régua ó. E passa um risco aí ó. Pra poder estar aí, é... Destacando aí essa parte aí de 2 milímetros aí ó, pra fora ó. Que é pra justamente a gente tá colando aí os papelões, entendeu. Esse espaço que a gente vai deixar aí, é sobrando aí nas bordas. Em toda a borda do papelão, entendeu. Em toda a borda ó. Pessoal, os quadradinhos vão ter 9 centímetros e 2 milímetros ó. Vai caber certinho um carrinho aí ó, no quadradinho. De comprimento, entendeu ó. 9 centímetros e 2 milímetros pessoal. Aí vocês vão marcar um risquinho pra cima aí ó. Até chegar em 9 centímetros e 2 milímetros. E depois vocês vão tá marcando 2 milímetros aí, fazendo outro risquinho. Porque daí pra cima pessoal, vai entrar um papelão, entendeu. Daí pra cima ó. Vai entrar um papelão aí, que a gente vai tá colando aí. Vai ser justamente o espaço de onde vai entrar o papelão. Depois você marca mais 9 centímetros e 2 milímetros. Faz outro risquinho ó. E aí depois desse risquinho, você marca mais 2 milímetros. Porque aí vai entrar mais outro papelão. Entendeu. Cada quadradinho vai ter aí de comprimento 9,2 milímetros. Entendeu. Aí você marca 9,2 milímetros. Faz outro tracinho pra cima. Depois você marca mais 2 milímetros. Faz outro tracinho. Porque vai entrar mais um papelão aí. Agora o último pessoal, vai passar pessoal, um pouco. Porém não vai fazer muita diferença. Entendeu. Pessoal, agora vocês vão vir de cima pra baixo aí. Marcando aí ó. Do risco que a gente marcou. É até 9,2 milímetros. Aí vocês vão estar fazendo vários pontinhos ó. Você bota a régua aí do risco que a gente marcou aí na borda né. De 2 milímetros. E aí você vai marcando ó. 9,2 milímetros ó. Vai marcando até chegar lá embaixo. Entendeu. Lá onde a gente fez aqueles dois risquinhos ó. Entendeu. E aí você vai pegar sua régua. Vai colocá-la retinha nos pontinhos tudinho ó. Que a gente fez ó. Entendeu. Aí você vai deixar ela retinha aí ó. Coloca o mais reto possível aí. Porque tem que ter bastante cuidado aqui. Pra ficar bem retinho. Pra não ficar torta a sua prateleira. Essas marcações que a gente faz. É justamente pra isso. Pra não ficar torta aí a prateleira. Não ficar aí desproporcional né. Por isso que a gente faz essas marcaçãozinhas. Você vai colocar. A régua vai fazer um risco ó. Desse jeito pessoal. Dessa forma. Entendeu. Aí o que é que vocês vão fazer agora. Vocês vão marcar aí pontinhos também ó. Com a sua régua você vai estar medindo aí ó. 2 milímetros. Entendeu. E vai estar marcando pontinhos aí ó. Ó. Tá vendo ó. Do lado da linha reta que a gente acabou de fazer. Entendeu. Onde está marcando pontinhos aí. Na distância de 2 milímetros. Até chegar lá em cima ó. Deixa no espaço aí. Mais ou menos distante. Pra você não estar tendo que fazer muitos pontinhos. Entendeu. Aí é só você vir. Botar a régua aí ó. Deixar bem retinho aí. Nesses pontinhos. Que você acabou de marcar ó. Entendeu. Dessa forma. Com bastante cuidado aí. Bastante precisão. Tem que ter muita precisão. E riscar aí ó. Você risca com a caneta. E aí. Vai. Vai ter aí ó. Essa linha aí que a gente vai colar o papelão aí em cima. Entendeu. O papelão encaixa certinho aí ó. Nesse espaçamentozinho que a gente fez aí ó. De 2 milímetros. Agora pessoal. A gente vai estar fazendo a próxima linha aí. Pra poder estar colando o papelão. O próximo papelão. Vai ser a mesma coisa pessoal. Da última linha aí. Que a gente marcou aí. 2 milímetros. Você vai estar marcando 9,2 milímetros de distância. E vai estar fazendo vários pontinhos aí ó. Entendeu ó. Bota a régua lá em cima da linhazinha. Da última que a gente fez no caso né. Dos 2 milímetros. E aí você mede 9,2 milímetros. Entendeu. Faz todos os pontinhos aí. Igual a gente fez da outra forma. Até chegar lá embaixo. Nos dois risquinhos. Entendeu. De 2 milímetros. E aí você coloca a sua régua aí ó. Retinha nos pontinhos. Entendeu. Deixa ela bem retinha pessoal. Tem que ter bastante cuidado. Que é pra ficar tudo bem retinho. Pra sair perfeita a prateleira né. Pra sair no padrão. Tá ligado. Topzinha retinha. Você risca. E vai ficar aí uma linha reta. Tá ligado. Aí você faz a mesma coisa ó. Da risca que você fez. Você marca 2 milímetros ó. Vários pontinhos com 2 milímetros. Até chegar lá em cima. Entendeu pessoal. Vai marcando com paciência. Tem que ter paciência. Você pode estar marcando eles um pouco distante um do outro. Não vai fazer muita diferença não. Vai ser até mais rápido. Entendeu. É porque eu fiz assim pra sair bem. Precisa mesmo. Entendeu. Aí você vai colocar a sua régua lá ó. Retinha nos pontinhos. Tá ligado. E aí você vai tá vindo. E fazendo outra risca aí ó. Aí vai ter. Uma outra riscazinha. Pra caber. Outro papelão. Entendeu. Pessoal. E a próxima risca. Segue o mesmo padrão. Entendeu. Pessoal. Agora praticamente da mesma forma que você fez assim. Agora a gente vai fazer assim. Você vai marcar ó. Daqui pra cá ó. Dessa linhazinha aqui que a gente fez né. Ó. Anteriormente. Até. Dar 4 centímetros e meio aqui ó. Aí você vem e marca. Aí você vai seguindo ó. Até dar 4 centímetros. E meio ó. Aí você vem fazendo ó. Veja que aqui eu já fiz já até. Só que eu tô fazendo tudo de novo. Que é pra explicar bem melhor né. Aqui também ó. Tá vendo ó. 4 centímetros. E meio. Aí você faz ó. Também. 4 centímetros e meio. E assim você vem fazendo até chegar no final aqui do papelão ó. E aí depois é só tá fazendo aqui ó. O famoso linha reta aqui. Deixando tudo retinho aí nos. Nos tracinhos ó. Sim pessoal. Veja só como ficou aí. Retinho. E agora você mede aqui. 2 milímetros. Entendeu pessoal. É. É a mesma coisa que a gente fez aqui na horizontal. Nós vamos fazer agora. Não. Na vertical no caso né. Vamos fazer aqui na horizontal. Entendeu. Vamos marcar aí uma distância de 2 milímetros aí da reta que nós fez aqui. Da linha reta né. Com a régua. Vamos estar marcando aí ó. Até chegar no final do papelão. Entendeu ó. Você bota sua régua. Marca 2 milímetros. Faz um pontinho. Entendeu ó. Um pontinho. Aí você pega uma distância. Marca mais 2 milímetros. Faz outro pontinho. Entendeu. Até chegar lá no final do papelão ó. De novo você vem. Coloca a régua aqui reta aí nos tracinhos que você fez aí. Nos risquinhos. Nos pontinhos. E passa aí uma linha reta aqui ó. Agora aqui continuando. A gente vai fazer a mesma coisa aqui ó. Vamos medir aqui ó. Até risquei aqui 4,5 centímetros ó. Bota aqui o zero aqui. Na última linhazinha que você fez aqui ó. Aí você vem bem aqui. Aí marca ó. Pá. Marquei. Aqui no 4 centímetros e meio ó. Aí você vem bem aqui. De novo. Marca. 4,5 centímetros. Vem deixando assim uma distância mais ou menos desse tanto aqui ó. De um. De uma linhazinha pra outra assim. Próxima um da outra. Que é pra quando você medir. Ficar bom aí de medir aí. Certinho. Entendeu. Coloca bem em cima. 4,5 centímetros. Vai. Bota aqui em cima aqui. Certinho. Aí 4,5 centímetros. Aí você vem aqui pessoal. Deixa aqui retinho aqui ó. Aí puxa aqui. Aí aqui você faz aquela mesma. Aquele mesmo esquema lá ó. Bota aqui. Aí você vem e passa aqui. A régua. Pronto pessoal. Mais. Uma risca aqui feita ó. Onde vai encaixar o papelão. E agora você faz a mesma coisa aqui. 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 Até acabar o papelão todo aqui. Entendeu. É o mesmo esquema pessoal. Então botou aqui ó. Bem retinho aqui nessa última linha aqui. O zero. Aí você vem bem aqui. Marca aqui no 4,5 centímetros. Entendeu. Aí você vem bem aqui de novo. No zero. Bota aqui no 4,5 centímetros. Marcou. 4,5 centímetros. Marcou. Aí vem marcando, marcando, marcando. Aí passa a régua de novo. Igual nós fizemos nesses dois. Até chegar no finalzinho aqui do papelão. Se sobrar um pouquinho de papelão. Vocês podem deixar aí que a gente vai colar outro papelão aqui ó. Pronto pessoal. Terminei de fazer aqui todas as marcações. Então agora a gente vai pegar o outro papelão. Pra tá colando bem aqui ó. Entendeu. Pessoal já fiz aqui essas marcações aqui ó. Abriu papelão. Já fiz essas marcações. Pra abrir o papelão é só você tá abrindo ele no bem entendeu. Pegando essa. Parece um papel de papelão. Fino tá ligado. Você pega essa parte. Aí você vai tá cortando aí com mais ou menos mais de um centímetro aí. Um centímetro no terceiro tracinho ó. Cada faixa dessa vai ter esse diâmetro. Mais ou menos. Aí você vai cortar todas as três faixas. Eu cortei aqui as três faixinhas aqui ó. Finas aqui. De papelão aberto. E agora a gente vai colar aqui o nosso papelão. Aqui no meio ó. Vou passar aqui uma colinha aqui ó. Passei aqui a cola. Agora vamos tá colocando aqui o papelãozinho no lugarzinho. Colando aqui ó. Verifique aí se tá bem rete aqui as pontas aqui ó. Tá bem igual. Tá bem igualado. A faixa é o seguinte pessoal. A faixinha que a gente cortou. Você vai passar cola nela. Ou aqui no papelão. E vai colar ela assim ó. Entendeu. Já passei aqui a cola na faixa de papelão. E agora só tá aplicando ela bem aqui no meio ó. Aqui na parte de trás é a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado né. Passa cola aqui na faixa. E cola ela aí nessa brecha aí ó. Você tá colando aqui atrás ó. Retinha aí na brecha aí ó. Pra tá dando um acabamento melhor aqui. E não é nem só por acabamento não. É também pra tá fixando melhor aí e segurando melhor aí as duas peças né. Essa última faixa aqui pessoal. A gente vai cortar quatro pedaços dela. Não precisa tá medindo não. Só corta quatro pedaços mais ou menos assim desse tamanho. Entendeu. É só pra gente tá colando aqui nas pontas entendeu. Pra fazer um acabamento melhor aqui das pontas. Aqui assim ó. Então eu vou passar uma cola aqui né. Aí é só você colar aqui ó. E aqui a ponta que você deixa retinha aí. Você cola aqui ó. Aí foi pessoal. O top. Agora é só você. Virar assim pra cá. Pra partir de trás. E tá colando também. Uma aqui na ponta e outra aqui na outra ponta. Aqui de cá. Que assim pessoal. Pronto pessoal. Dessa forma. Colei aqui. E colei aqui também. E ficou fixo aí. Ó. Um lado e do outro ó. Tá. Tá doido. É depois que secar isso aqui. Rapaz. Você puxar aqui vai rasgar bem aqui. Mas não vai rasgar aqui. Que essa cola aqui depois que seca. Meu irmão. Agora pessoal. É só tá continuando essas marcações. Até você chegar até o limite do papelão. Entendeu? Até o limite lá ó. Essas mesmas marcações vocês continuam. Entendeu? Então eu vou tá continuando aqui. Fiz aqui todas as marcações né ó. Seguindo as mesmas medidas. Até o limite aí do papelão. Onde você vê que já não dá mais pra fazer. Chegando aqui na última pessoal. Na última marcação que a gente fez. Aí você pode destacar aqui ó. Seguindo essa última listrazinha aqui. Essa última riscazinha que você fez aqui ó. Entendeu? Porque aqui já não dá mais pra botar um carrinho. Nem pra fazer mais. Entendeu? Então. Eu tô aqui com estilete ó. Aí eu vou só. Cortar aqui. Entendeu pessoal? Pronto pessoal. Destaquei aqui essa peça né. A gente não vai precisar mais. E agora é só tá continuando as marcações aqui do meio ó. Até chegar aqui em cima. Pessoal lembrando que também tem que fazer as marcações das bordas aqui em cima também de 2mm. Em toda a borda da parte de cima também. Seguindo a mesma sequência da parte de baixo. Entendeu? Agora a gente vai estar marcando aí. Onde vai fazer os furos para os parafuros né. Bom a gente tá marcando antes. Porque aí depois a gente ir cortando né. Porque aí depois a gente não vai precisar tá cortando aí os furos. Cortando toda a armaçãozinha aqui da nossa prateleira. Pronto né. Vai dar muito trabalho aí para a noite. Então aí você vai fazer aqui um buraco. Uma marcaçãozinha bem aqui ó. Assim ó. Redondinha. Aqui na outra ponta também ó. Mais aqui pro meio. Entendeu aqui ó. Bem aqui. Bem aqui ó. Bem aqui. E um bem aqui assim ó. Não sei se vocês estão percebendo aí. Mas eu fiz os furinhos. Fiz todos os furinhos aí onde eu marquei ó. E deixei já feito. Que é para quando a gente for colocar na parede. Já tá feito os buraquinhos. Não dá nenhum problema aí de tá furando. Nem nada. Pessoal pra próxima parte aí pessoal. A gente vai precisar de duas peças assim ó. Entendeu? Essa peça aqui pessoal. Ela tem exatamente 38 centímetros ó. Se eu vim aqui com a regra aqui daqui pra cá ó. Ela vai ter 30 ó. Bem aqui ó. Bem aqui assim ela vai ter 30. Aqui pra cá ela vai ter 8 ó. 8 centímetros tá vendo? Aí o que é que você vai fazer ó. Ah e assim também ela tem 4,5 centímetros. Entendeu? E aí o que é que você vai fazer? Você vai cortar uma peça. Nesses diâmetros aqui ó. 38 centímetros. E de altura assim. 4,5 centímetros. E um quadradinho de 4,5 centímetros quadrado. Todas as partes dele vai ter 4,5 centímetros quadrado. Tá vendo? Todas as partes dele. É um quadrado né? Todas as partes são iguais. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar essas duas peças como base. Pra cortar várias outras peças. Entendeu? Você coloca em cima do papelão. Bem direitinho e risca. Entendeu? E recorta. E igualmente com essa. Porque a gente vai precisar de muitas peças dessas. Pessoal os quadradinhos vão ser 36 quadradinhos. Contando com o que você cortou. Pra usar como base pra fazer os outros. Essas faixas aqui pessoal. Vão ser 13 faixas. Contando com o que você cortou. Pra usar como base pra fazer todas as outras. Entendeu? Então bora lá pessoal. Vamos colar. Vamos passar cola aqui. Pra gente tá colando aí nossa peça. Dessa forma pessoal. Pra ficar bem retinha aí ó. Onde a gente fez a marcação. Pessoal. Aí você já vem colando logo a próxima pecinha aqui né. Que no caso é essa aqui. Que vai ficar bem aqui ó. Lembrando que ela tem que ficar nesse espacinho aqui dela. Deixando espaço pra cá. Entendeu? Coloca assim. Deixando espaço pra entrar a próxima peça ali ó. Pessoal ficou dessa forma ó. Tá vendo ó. Não pegou muito bem. Não reparei que não tava filmando muito bacana. Então bora passar pra próxima né. Lembrando que é pra deixar essa listra aqui ó. Livre. Que vai vir outro encaixe de papelão assim. E é pra ela ficar só dentro desse quadradinho aqui ó. Desse. Dessa marcaçãozinha aqui ó. Já vai. Vou colocar. Pessoal. Agora já com a outra peça aqui pessoal. Já tô passando uma colinha aqui ó. Aqui nela ó. Nessas pecinhas aqui também ó. Pronto pessoal. Aí é só você estar colocando aqui. No lugarzinho dela. Vai tentando deixar ela retinha aí. Porque. Às vezes ela ficou torta aí. Não vai pro lugar certo. Eu venho colocando assim ó. Olha só galera. Como tá ficando. Top. Top demais. Não tem problema aí. Ficando torto. Você vai ajeitando. Conforme vai secando. Você vai colocando pro lugar. Então você vem. Passa a cola aí né. Na peça aí na. Papelão. Passei uma colinha aí. Bastante colinha aí. Cola. Aí você vem. E cola aqui ó. Lembrando que essa pecinha aqui. Tem que ficar reta com essa. Viu pessoal. Bem retinha aqui. A ponta dela aqui ó. Entendeu. Aí você vai. Cola aqui. Só deixa aqui ó. Assim. Pode deixar aí. Aí passa pra próxima né. Aí você vai. Ajeitando ela né. Vai ajeitando ela no lugarzinho dela. Assim tá ligado. Até ela secar e ficar bem retinha. Secou aqui pessoal. Como vocês estão vendo aqui. Essa parte ficou muito bom. Não foi pouco bom não. Ficou ótimo. Maravilhoso. Ficou ó. Durão galera. Durão igual talba mesmo assim. Caramba. Eu mesmo fiquei besta com isso aqui. Que ficou muito. Muito firme mesmo pessoal. Ó. Bota o força aqui ó. Ficou. Até do outro ficou muito firme pessoal. Agora vamos continuar né. Lembrando que tem que ficar sobrando aqui pessoal. Aqui ó. Aqui nessa ponta aqui ó. Tem que ficar sobrando aqui ó. Onde a gente marcou aqui. Ao redor aqui ó. Do papelão entendeu. Porque vai vir outro papelão aqui. E aí só você tá indo colocando no lugar. Direitinho. Colocando as pecinhas pro lugar. Pra ir lá ir secando reto entendeu. Pra ir secando direitinho. Colou aqui ó. Como vocês estão vendo. Já colou. Tá seco aqui. Não tá tão seco ainda né. Mas tá tá no caminho tá. Então pessoal. É o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa ó. Daqui pra lá entendeu. Daí até até o final aqui entendeu. Até o último aqui. Então eu vou tá fazendo aqui. Todas essas partes aqui. É a mesma coisa galera. Segue aqui a mesma lógica aqui. Entendeu. Você vai repetindo aqui ó. Aí vai colocando três desse aqui. Um desse aqui. Entendeu. Até chegar lá. No final. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Do mesmo jeito que a gente cortou esses daqui Que a gente foi colando aqui Do mesmo tamanho até Eu só botei num papelão Risquei ao redor E recortei, entendeu? Cortei quatro, que vai já dar certinho Pra tampar aqui E tampar aqui do outro lado também Lembrando pessoal que você vai colando Aqui onde a gente fez as marcaçõezinhas Todinha, até chegar aqui no final E fica retinho aqui Tá vendo? Vou deixar assim pra ficar retinho Esse papelão aqui que eu vou colar Ele tem Quatro centímetros e meio de largura De comprimento ele Você pode cortar o máximo que você puder De comprimento Que tem 30 centímetros Esse aqui tem uns 37 centímetros Assim de comprimento De largura tem quatro centímetros e meio Quatro centímetros e meio Aí você corta uns quatro Quatro já dá pra Pra colar aqui na lateral Aqui ó Já vou aqui passando aqui a cola Esse dia vem colando aqui ó Vai ficar muito linda essa prateleira Depois que eu terminar de colar ainda Eu vou pintar ela todinha de branca Esse dia vai colando aqui ó Tá vendo? Olha só pessoal Colando aqui ó Deixando aqui bem rente Aqui no papelão Colei pessoal Olha só como ficou Caramba Mas é doido Tá ficando muito linda pessoal Tá ficando top demais pessoal Pessoal agora é só É só Bora só colar aqui O papelãozinho aqui ó Pra terminar aqui De chegar até o final De chegar até o final ali ó Entendeu? E aí esse lado aqui Já vai estar pronto né Já vai estar Sinalizado esse lado aqui Depois é só colar Pro outro lado Da mesma forma Que a gente tá colando aqui Pessoal agora Agora vamos colar aqui Pro outro lado né Enquanto você calar Do outro lado Eu corto aquela parte Que ficou passando Vamos logo aqui Passar uma cola né Pronto pessoal Agora é só Tá colando aqui né No lado aqui também né Agora vamos Terminar aqui Essa parte aqui pessoal Passar cola aqui Pra poder tá pregando aqui Papelão aqui no final Pessoal acabou de secar Agora eu vou tá cortando Essas partes Que sobraram né Tem que olhar bem direitinho Aqui Tem que cortar bem direitinho Pra não Dar nenhum problema Eu vou passar o O estilete Pra engolar melhor Deu uma engolada aqui Com o estilete Ficou retinho aqui ó E aqui também Do outro lado Não sei se dá pra ver Aí dá Dá assim Aqui ó Corretinho aqui também ó A prateleira já está Pronta Agora a gente vai tá fazendo Só os acabamentos Pro acabamento É muito simples A gente vai tá cortando aí É Abrindo primeiramente O papelão no meio Cortando Faixas aí fininhas De papelão Com 3 milímetros né Com 3 tracinhos Pra tá passando aqui Em cima Desses buraquinhos Que o papelão deixa ó Em todos eles Abri aqui o papelão né Como vocês verem E aí eu cortei aqui ó Marquei aqui ó Algumas tirinhas aí ó De 3 milímetros E aí eu já até colei Uma bem aqui ó Vocês colam dessa forma aqui Pra tampar aqui o papelão ó Aí vocês vão colar Tanto assim ó De uma ponta a outra Quanto assim ó Cada um desses daqui também ó Aqui nas pontas também ó Toda Toda parte aqui do papelão Que tiver esses buraquinhos Vocês vão colando por cima Que tiver essas brechinhas Vou passar aqui ó Vou passar aqui uma cola Aqui ó Pronto pessoal Agora é só Tá colando aí A faixinha aí em cima Coloca assim Mede aí de uma ponta a outra Aí você coloca aqui em cima Assim Aí você vai apertando ela aí no lugar Pessoal E olha só como que está ficando pessoal Olha só a diferença pessoal Das que tem aqui ó Detalhinho aqui de papelão ó Na frente né ó Isso aqui tem que dar uma ajeitadinha Mas olha só Tipo a diferença desse aqui ó Tem um papelãozinho Pra esse pessoal Aí a gente Separa uma aqui Pra gente colar Pega a cola né E passa aqui na lateral Aqui toda ó Aqui a faixinha ó Fininha Esticar ela bem E colocar galera Não tem De zero dificuldade ó Só colocar assim ó Aí você passa os dedos Assim ó Por cima dela ó Vai colocando ela pra cima Aqui da onde tem Esses buraquinhos do papelão ó Colocar aqui com a outra E completar aqui ó Terminar de completar aqui o restante Esse lado aqui foi Olha só como que ficou bonito ó A diferença Dele Pra esse outro lado aqui ó Agora vamos colar esse lado de cá É a mesma coisa pessoal É só tá Passando cola e colocando as faixinhas aqui ó Já passei a cola já Agora eu vou tá botando uma faixinha aqui em cima Colei aqui pessoal agora ó Colei aqui todinho aqui ó De uma ponta a outra Agora eu vou tá colando nesse ó E agora vamos lá pintar a nossa prateleirinha né Que já está aí pronta aí ó Linda Maravilhosa E agora é Vamos pintar ela A tinta que eu vou tá usando pra pintar ela Essa tinta branca PVA Vai ser branca a nossa prateleirinha Pode destacar bem os carrinhos E o pincel vai ser esse número 18 aqui ó Esse pincelzinho aqui ó Grandão Lembrando que é bom Dar mais de uma mão de tinta né Na prateleirinha Pra ela ficar bem pintada né Eu dei três mãos na minha prateleirinha Pintei uma vez Duas vezes Três vezes E esperei secar cada vez né Pra poder pintar a outra mão né E faça isso Pra sua prateleira ficar bem branquinha E esse aí é meu pai Que veio me visitar lá de Fortaleza Ele tava aqui em casa Então deixa um like aí no vídeo aí Pelo meu pai Que me ajudou a colocar a prateleira né Muito obrigado pai Se você estiver assistindo esse vídeo E é pessoal E assim ficou a nossa prateleira Depois de pintada Olha só como ela ficou Bonita Linda Maravilhosa Ficou bem branquinha Tá muito top Ela muito top E vocês podem ver que Ficou bem resistente Com certeza vai durar muito tempo O papelão dura muito tempo Minha mãe tem um Um baúzinho Que eu fiz pra ela De papelão Que tem mais de cinco anos Seis anos Eu tava lá com ela Ela usando E eu tenho certeza Que vai durar muito tempo Essa prateleira aí ó E é isso pessoal Ficou muito linda Muito bonita mesmo Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal Apoia aí nosso trabalho Nossa arte Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau